Samara, a menina do poço, vivia feliz nessa casa com seus pais adotivos. Eles decidiram adotar a garota pois viviam muito solitários nessa enorme fazenda. O que eles não esperavam é que a garota traria alguns problemas sérios. Ela tinha algumas habilidades especiais, como dons, mas isso acabou atrapalhando a família e a vizinhança. Com tantas reclamações dos vizinhos, sua mãe acabou ficando perturbada e só enxergava uma solução neste problema. Fazer Samara desaparecer. E assim ela fez. Em uma tarde, chamou sua filha para brincar no bosque. O que Samara não esperava é que sua mãe estava preste a fazer uma coisa terrível. Jogá-la em um poço que havia no fundo de sua casa. E assim ela fez. Empurrou Samara em direção ao poço profundo, fazendo a garota desequilibrar e cair. E desse jeito, Samara ficou presa dentro do poço por dias. Ela acabou morrendo. De fome e sede. Dizem que até hoje, dá para ouvir os seus gritos de socorro. Caraca, velho. Por que o Locke foi morar tão longe? Nem faz sentido. Está muito longe da cidade. Como é que ele vai fazer compras, sair com a gente? Pelo jeito, ele falou que era bem aqui. Bem nessa entrada. Parece que está parecendo mais uma fazenda do que uma casa. É, pelo jeito, ali mesmo. Cadê ele? Caraca, mas é que é um lugar bizarro. Deixa eu colocar o carro aqui. Opa, e aí, Coruja? Ah, já vi de longe. Ó, e aí? Ó, Locke, por que você veio morar tão longe, cara? Caramba, carrinho novo, pintura nova, hein? Ficou bonitão. Tá, é... O quê? Por que você veio morar tão longe? Ah, eu não estou tão longe, não. Eu só estou a 10 quilômetros da cidade. E eu gosto... 10 quilômetros? Pode aumentar mais um zero aí, meu querido. Porque eu demorei uma hora para chegar aqui. Ah, é porque, Coruja, eu gostava de... De... Sei lá, florestas quando eu era criança. Eu quis reviver esse momento, sabe? Então... Aham. Nossa, e a casa, pelo jeito, estava abandonada, né? Porque olha esse mato todo alto. Bem-vindo ao meu novo lar. Eu chamo Castelo do Locke. Novo, novo, não está tão novo, né? Mas, é, parece que você deu uma retocada. Tocada, ficou legal. Está com dinheiro, hein, Locke? É. Você acredita que... Essa casa não valeu nada? Como assim não valeu nada? Foi baratinha. Foi mais barato que o seu carro, se duvidar. O vendedor parecia até que queria dar a casa para mim. Vai entender. Oxe. O quê? Espera aí. Essa casa aqui foi mais barata que o meu carro? Uhum. O cara falou assim... Você quer comprar? Toma, toma, toma. Quanto você quer pagar? Aí eu falei... Eu não sei quanto vale essa casa. Aí ele falou... Escolhe o valor, escolhe o valor. Eu falei rápido, ele me deu a chave e foi embora. Espera aí. Ele falou do mesmo jeitinho que você está falando aqui. Ah, parecido, né? Porque eu não lembro tudo. Com todos os detalhes. Caraca, eu vou... E mesmo assim você quis ficar com a casa, cara? Isso não soa meio estranho? A única coisa estranha que está acontecendo aqui é você, com esse bafo horroroso. Comeu alguma coisa estragada? Bafo horroroso. Dá licença, né? Que eu vi com o meu dente escovadinho. Está tudo cheirosinho. Olha, meu bafo aqui, olha. Ai, meu Deus do céu. Que bafo. Bafo de honra, cansa. Sei lá, mas para alguém vender uma casa desse tamanho, tão barato assim, deve ter de alguma coisa de errado com a casa, hein? Você, pelo menos, viu se não tem alguma infestação de insetos, infestação de ratos, esse tipo de coisa. E como você gostou da televisão? Ah, então, eu procurei um filme antigo para assistir e meio que tinha uma caixa aqui na casa e eu coloquei e não está funcionando, parece. Caraca, ganhou uma caixa de filmes ainda de brinde? É, na verdade ele deixou um monte de coisa. Livros, filmes, sapatos, tênis velho, até cueca. E aí, pelo jeito, nem a televisão está funcionando. Dá para perceber porque a casa está realmente barata. Essa televisão não é sua, né? Não, não é, estava aqui já, mas aí que está, Coruja, eu acho que é o filme que eu coloquei. Estava um nome estranho no filme. Ah, qual que é o nome do filme? Talvez você conheça. Ah, estava alguma parada de poço, só poço. Ô poço, nossa, que nome ruim, filme Ô poço. É, mas eu falei assim, nossa, deve ser um filmezinho de terror, né, vou assistir com a gatinha. Já estava ligando já para a moniquinha, para ela vir, só que ela falou que estava sem gasolina. É, pelo jeito você já perdeu o contatinho, porque para a pessoa vir de lá de longe da cidade para esse fim do mundo, nem pegando, eu só vim aqui porque eu sou seu melhor amigo mesmo, hein. Mas você deu sorte, ganhou até um videogame, que legal. Não, esse videogame é meu, eu trouxe na mochila. Ah, então você deu azar. Ah, então tá bom. Ah, um aquário, que bonitinho. Tá. E aí, não vai mostrar a casa para mim, não? Você quer conhecer a casa? Ah, tá, é porque, tipo assim, eu não sabia se você queria... Aqui, pelo que você viu, é a sala, né, uma sala bem legal, uma sala bem bacana. Vendo aqui o meu sofacinho, tem ali um aquário como você já viu, aqui é onde eu coloco as musiquinhas para começar a dançar, porque eu sou um cara dançante, né, como a gente consegue ver aqui. Nossa, dança bem mesmo, hein. Aqui para frente a gente tem nossa cozinha e tudo mais, uma cozinha apertada, mas é uma cozinha legal. Aqui embaixo a gente tem a nossa garagem. Nossa, mas que café, né, de cozinha, hein. Meu Deus do céu, quase não dá para andar aqui dentro, Loco, pelo amor de Deus. É, a cozinha é bem apertada mesmo. E nos outros andares a gente tem os nossos quartos aqui, né, e eu tenho aqui um lugarzinho para a gente ficar no coletivo. Caraca, que piscina é essa, Loco? Ah, é a piscina. Que que é isso? Ah, agora eu botei respeito. Ah, só agora? É uma piscina maneira, né, dá para fazer umas festas aqui, colocar uma carninha para assar, botar uma linguiçinha, um pão com alho. Tem até que uma bela vista, né, a lua ali, olha que legal. É, é uma fazenda bem grande. Mas isso aqui não é uma fazenda, Coruja. Ah, aqui aparente ser uma fazenda, né, um campo grande. Tá, tá, vamos tentar botar o filme para funcionar lá, porque... Ah, você tem vizinhos, eu não sabia. Na verdade não é vizinho não, é uma casa abandonada. Bom, é, Coruja, você quer suco de laranja? Eu comprei suco de laranja novinho, mano. Aí, se ela está abandonada, você viu se ela está à venda? Eu podia me mudar para cá também, né, Loco? Eu acho que seria uma péssima ideia, essa casa aí tem vários boatos sobre histórias macabras nela, sei lá. É, acho que você não ia querer, não. Caraca, você é fofoqueiro, hein? Não, fofoqueiro não. Já está sabendo a história dos vizinhos, tá, mas o que que rolou? O corretor falou, o corretor falou. Vamos sentar aqui para ver um filme. Eu acho que o meu console aqui consegue assistir alguma coisa, tá ligado? Colocar na internet, eu acho que o cara já colocou o modem já. Bom, vamos lá, vamos... Controle... O que é isso, coruja? O que é isso? Eu que te pergunto, né? Que negócio bizarro. Eu só cliquei no botão aqui para entrar no Netflix e parece que o filme... O filme entrou. Nossa, mas... Está pausado, Loco. Despausa o filme, parece que está... Eu estou tentando, estou tentando despausar, mas aparentemente o filme está nesse... Nesse looping. Olha, que bizarro. Caramba. Aqui lá atrás dessa menina é um poço? Ah, é óbvio que é um poço, né? Você não falou que o filme chamava O Poço? Sim, sim, mas o bizarro é que tem um poço igualzinho naquela casa abandonada ali. O quê? Como assim? É sério, é sério, tem um poço igualzinho esse. É porque eu fui lá para dar uma olhada, né? Você falou que eu sou fofoqueiro e realmente eu sou um porquinho. Não, fecha a boca um pouco. Qual que é essa história? Qual que é a história dessa casa abandonada? Ah, é uma história meio macabra. Parece que uma criança foi jogada dentro do poço. Mas sei lá, essas histórias a galera inventa, né? A galera de cidade pequena sempre inventa umas histórias. Ai, caraca, velho. Não, sério. O quê? Não pareceu muita coincidência para você, não? Primeiro o cara vende a casa bem baratinho para você. Aí do nada você acha um filme bizarro dentro dessa casa. E aí depois você... O filme no caso se chama O Poço e tem um poço igualzinho lá no fundo. E você diz que a história daquela casa é uma criança que se jogou no poço, que caiu no poço. E agora tem um filme de uma menina olhando para um poço, Loki. Cara, realmente é macabro, né? É muito doido você pensar que essa menina utiliza esse cabelo mal cortado desse jeito. Ainda mais hoje em dia, que tem vários vídeos no TikTok. Cara, sério. É sério que você não se tocou ainda? Você diz que esse poço aqui é o poço que tem na casa. Como é que esse filme de terror foi gravado naquela casa? Não é um filme, Loki? Talvez não seja um filme. Encontraram um poço igualzinho, né? Ah, cara, você é muito idiota. E se gravaram matando a garota? Será? Mas aí, como é que a garota vai estar gravando o vídeo? Eu não sei. Ela morreu. Cara, os assassinos, né? Você é burro? As pessoas que jogaram ela no poço. Cadê eles? Eu não sei, Loki. A casa está abandonada. Você que está morando aqui. Tu que tem que me falar, né? Verdade. Tá, Curi, a gente pode dar uma olhada na casa abandonada para ver se achar alguma coisa. Nem ferrando. Nem a pau juvenil. É sério, é sério. Eu gostei da ideia, porque a gente pode encontrar a pessoa que fez isso com a menina. A gente precisa, amigo, salvar, né? Ou pelo menos ter uma punição. Isso aí é uma péssima ideia. Tipo assim, não vai ser legal, sabe? Aqui a casa está toda abandonada. A gente pode ir à banha de dia, né? Que eu acho que é uma ideia mais... Vai que as pessoas nem foram culpadas pela justiça. A gente precisa achar os verdadeiros culpados e fazer a justiça para a menina, para a garota. Cara, que ideia péssima. Ah, vamos lá. Isso não vai rolar. Eu acho que é melhor não, né? Acho que é melhor a gente comer alguma coisa e terminar de assistir esse filme ao poço aí. Que, na verdade, eu acho que ela só fica parada. Vambora. Eu estou com uma lanterna aqui que eu acabei de comprar. Essa lanterna aqui é super potente. Ela tem uma luz fortíssima. Eu não sei não. Acho que é uma péssima ideia porque olha o jeito que essa casa está. Você não tem uma lanterna para mim, não? Como é que você sabe que eu comprei logo duas? É, porque eu não ia sem lanterna nem a pau, né? Está ficando maluco? Ah, para de ser medrô. Caraca, essa ponte toda vez que eu passo ela é bizarra. Toma cuidado, hein? Que a última vez eu quase caí aqui. Você já passou por essa... Está maluco? Ficar pulando nessa ponte? Caraca, mano. Ela está quebrando. Eu falei para você que eu vi o poço já. Eu já fui lá na casa, só que eu não entrei, né? Porque eu tinha medo. Agora que eu estou com você, você vai me proteger. Caraca, isso aqui parece muito antigo. É, é antigo mesmo. Parece até a sua cara. Me conta mais sobre essa história dessa casa aqui. Essa história de assassinato de menina que caiu no poço não está colando. Bom, pelo que eu sei, os pais que viveram aí nessa casa... Não está colando por quê? Você agora quer um assassinato diferenciado? Ai, tem alguma coisa ali na janela. Ali. Onde? Ali na janela. Tem um trem na janela ali, bloco. Está vendo? Tem um negócio preto. Não tem trilho aqui? Não, eu estou falando que tem um negócio ali na janela. Você não está vendo? Não. Mano, eu acho que é alguma tralha, alguma coisa, não é? Eu não sei. Estou vendo que tem um negócio preto. Cara, parece ser um chapéu. Um chapéu? É verdade, parece ser um chapéu mesmo. Ah, Coruja, é aquele negócio para apoiar o chapéu. É uma casa antiga. Como é que você não fala para mim, ô idiota? Você não falou que já veio aqui dentro? Não, eu não entrei na casa. Você é burro. Eu falei que eu já vim aqui. Mas eu não entrei na casa porque eu tinha medo de ter entrado na casa. Que cheiro de mofo. É, tem um segundo andar aqui. Tá, agora essa história aí dos pais... Os pais que mataram a filha, é isso? É, eu acho que... Tem um... Vem cá. Olha, é um berço. Caraca, está tudo quebrado aqui. Parece que está com um dano durante o tempo, né? Bom, pelo que eu sei... Os pais dessa criança eram meio maluquinhos também. Pelo que eu cheguei aqui e conversei com o detetive da cidade, o policial... É, ele falou que parece que foi um caso que... Pô, tem até uma carta aqui em um óculos. Ih, é mesmo? Tem como ler alguma coisa? Não tem, está tudo apagado. É, está tudo engolorado. Como eu estava falando, parece que esse caso virou um caso muito famoso na cidade. Porque eram os pais, assim, né? Tipo, que matou a filha do nada. Então, a galera ficou em choque. Ah, que esquisito, Loki. E o que a gente está fazendo aqui dentro? Essa história é tão bizarro. O que a gente está fazendo aqui dentro? Lembra do poço? Vamos dar uma olhada lá embaixo. Ah, nem pegando. Você falou que a menina foi jogada lá? Você está ficando maluco? A gente vai para o poço. Tem uma ideia melhor? Tenho. A gente voltar para casa e terminar de assistir aquele filme, ô poço. Que talvez não tenha nada a ver com essa casa, né? Porque seria muito bizarro um filme de terror estar gravado no mesmo lugar que houve um assassinato. Então, Coruja, talvez aquilo não seja filme. Aquilo talvez seja só um relato, como você falou, um vídeo. Entendeu? O que você está dizendo? Olha, tem uma cabrinha aqui, Loki. Ih, ela está dormindo. Ah, ela dorme nesses horários, né? Que bonitinho. Tá, e onde que fica esse tal poço? Ah, eu não lembro. Eu lembro que eu fui, mas eu estava um pouco alterado. Ah, acho que é por aqui. Ah, tem um caminho aqui, ó. É isso mesmo. Está vendo? Espera aí. É tão fundo assim na floresta? É, é, é um pouquinho dentro, é um pouquinho dentro. Essas casas antigas, elas usavam bastante a floresta, né? Ó, tem uma pontezinha aqui, a gente passa pela ponte. Ai, caraca, velho. Está cheio de lama aqui, Loki. Vai ser o meu sapato. Ah, você trouxe o sapatinho bonitinho? Está com o sapato feito, sujo, pobre. Ai, caraca. Que dojo. Caraca, mas essa ponte parece velha. Bom, pelo que eu sei, essa ponte aí já caiu várias vezes. É melhor eu sair correndo. Agora que você fala isso? Agora que eu já terminei de passar pela ponte? Você está ficando maluco? E se eu, de repente, essa ponte cai lá dentro do rio e o rio acabe me levando para uma correnteza? Eu acabei... Esse é o poço. Cara. Cara, é igualzinho, não é? Igualzinho? Ih, é idêntico da TV ou da fita que você achou. Também acho, velho. Será que é realmente o que você falou? Caraca. Loki. O quê? Tem uma cruz ali. Tem uma cruz. Ai, geralmente quando colocam um cruz assim no chão é porque alguém morreu e enterrou aí. Ai, caraca, será que essa história é real? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas parece que o poço é bem... Oh, não chega muito perto do poço assim não, você está ficando doido? E se as pedras caem aí, você cai junto e você cai lá dentro e acaba morrendo? Sei lá, eu estava dando só uma olhada. Estranha, essa floresta é esquisita, eu sinto mal só de olhar. É, o clima aqui parece bem bizarro. Tá, mas chega aqui. Chega aqui. Tenta ver daqui. Vê se é o mesmo ângulo. Toma cuidado. Caraca, pisei no espinho. Tenta ver se é o mesmo ângulo da filmagem. Ih, caraca. O pior que é igualzinho, Loki. O pior que é igualzinho. Ai, é muito parecido. Coruja, Coruja, o que é aquilo? O que é aquilo, Coruja? O que é isso? Coruja, o que é aquilo, Loki? Mano, corre. Corre, corre. Que merda é aquela? Loki, que merda é aquela? Eu acho que era aquela menina. Era aquela menina. Meu Deus. Ela está atrás da gente. Ela está atrás da gente, Coruja. Volta, volta. O que é aquilo? O que é aquilo? Mano, eu acho que era a menina que caiu dentro do poço. Ela voltou, ela voltou, Coruja. Eu acho que é a mesma menina do vídeo. Caraca, velho. Não pode ser. Não pode ser real. Não pode ser real, Loki. Eu acho que era ela. Eu acho que tudo faz sentido agora. Por isso que o cara vendeu a caça tão parante. Ai, para, para. Pelo amor de Deus. Eu estou cansado. Você não quer correr mais um pouquinho? Calma aí. É que eu me assustei. Meu coração está acelerado. Eu não consigo nem dar mais um passo. Eu estou meio congelado. Ai, caramba, velho. Era a menina. Será que ela corre atrás da gente? Ou será que ela ficou lá dentro do poço? Será que ela está seguindo a gente? Será que ela está olhando a gente? Será que ela está olhando a gente? Cara, só pode ser uma pegadinha. Você está pegando uma pegadinha comigo, né? Você falou para o seu contatinho ficar dentro do poço. Depois você assustou a gente. Não é possível? Não, não. Está maluco? Como é que ele ia ficar dentro do poço? Se a gente olhou lá para baixo, só tinha água. Como é que a pessoa vai ficar dentro da água? Meu Deus, mas como é que é possível? Aquela menina está dentro do poço até hoje? É porque ela virou um espírito, né? Ela virou um espírito, mãe. Reencarnação do mal. Ai, caraca. Pior que ela deve estar atrás da gente. Ela viu a gente. Ela saiu bem lá. Será que ela voa? Será que ela voa? Será que ela voa? Ela acho que ela não voa, né? Será? Vai que ela é tipo um gasparzinho. Ela é tipo um gasparzinho. Caraca, velho. Isso faz merda também. Por que eu quis vir com... Caraca, velho. Eu sou um idiota mesmo. Ah, e agora a gente vai para casa? O que a gente faz? Liga para a polícia? Eu não sei, né? Vamos sair daqui o mais rápido possível. É que a polícia não vai acreditar na gente. Ela vai falar assim, alô. Aí eu vou falar, é uma menina que saiu do poço. Ela vai falar... Que polícia, Lox? Você acha que a polícia vai acreditar nessa história? Ah, eu posso ligar para o detetive da cidade. Sei lá, alguma coisa assim. Detetive da cidade. É assim, não sei se você já... Já... Tá ligado? Mas, pô, assim, policiais e militares não acreditam nessas histórias de fantasmas, tá? Ah, mas a gente fala aqui que é um cara que não é fantasma. Eu acho que eles vêm. É, mas agora o problema é... Qual? Você vai ter que ficar aqui sozinho, porque nem ferrando que eu vou ficar aqui com você. Ah, minha casa é novinha, Corujo. Por favor, eu não posso vender ela. Meu Deus! Que merda é aquela ali? Que merda é aquela? Ah, o que é aquilo, Corujo? Meu Deus! Cara, o que merda é aquilo ali? O que é aquilo? Eu não sei. É a menina do poço. Ela está saindo da televisão. Ah, que merda é a gente, Corujo, a gente faz o quê? Pega ela, pega ela, Locke, acabou com ela. Pega ela, o que? Tá maluco, tá maluco. Eu acho que tem uma faca dentro da casa. Vem cá, rápido, vem cá, rápido. Ela está saindo. Ela está saindo da televisão, Locke. Pega, Locke, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, dá uma facada nela. Uma facada nela. Ela saiu, ela saiu, Locke. Cadê a faca? Cadê a faca? Acho que ela estava aqui. Eu não lembro. Eu utilizei pra botar a cenoura, mas eu tenho outra faca aqui. Ah, ela está ali. Cadê ela? Cadê ela? Ué, ela saiu. Ela saiu do bagulho. Cadê ela? Mas ela estava bem aqui. Cara, não foi miragem, não é possível. Não, ela saiu. Eu vi também, eu vi também. Ela saiu. Eu vi pela janela. Ela estava bem pendurada, saindo da televisão, cara. Ela estava saindo da TV. Cala a boca. Será que esse tapete tem alguma entrada por baixo? Acho que não, né? Acho que não, né? Você não colocou esse tapete aqui? Não, ela já estava tudo aí. Ai, eu entendo. Ai, a casa novinha que eu acabei de comprar. Caraca, que bizarro, velho. Bruja, eu não sei você, mas eu acho que eu perdi todo o dinheiro nessa casa. Eu vou embora. Não dá pra ficar aqui. A mulher simplesmente saiu da TV. Imagina, eu estou vendo o meu filme Galinho Tiquei Liro e ela sai. Mano, isso foi a coisa mais bizarra que eu já vi. Você viu? Ela começou a colocar as pés pra fora e ela deu um pulo pro chão. Cara, ela literalmente saiu da televisão. Como é que isso é possível? Ah, eu não sei. Eu só sei que agora eu estou tudo borrado. Eu acho que eu me caguei nas calças. E você se cagou? Me paguei papel higiênico porque eu também. Eu estou todo melecado. Pelo amor de Deus, mano. Eu nunca vi isso na minha vida. Ah, ela pode estar aqui ainda, Coruja. Não esquece disso. Que a gente foi daquela casa pra cá e ela seguiu a gente. Então ela pode seguir ainda a gente pra cidade. É, ela pode estar seguindo a gente. Ai, caraca. Verdade, verdade. Porque como que ela saiu do poço e do lado dela apareceu na sua televisão? Uhum, isso que eu estou falando. Agora está explicado porque o corretor simplesmente entregou a chave na sua mão por um preço tão baixo. Mas eu acho que eu já entendi. Eu acho que ela está ligada com alguma relação com o poço. Então, tipo, como a gente estava no poço e ela saiu e como a gente estava vendo o filme do poço e ela saiu, então eu não vou ver mais imagens do poço nem na internet. Antes da minha casa da minha avó tem poço. Ah, eu nunca mais vou falar. Isso não faz sentido nenhum. Qual que é o nexo disso? De a gente ver o poço e do lado dela sair do poço? Eu acho que isso não tem nada a ver, não. Eu acho que tem a ver sim, porque a gente viu o poço. Ela saiu do poço. A gente estava vendo... Não, a única coisa que tem a ver é que você procura e você acha. Você sempre vê pessoas em lugares esquisitos e acaba encontrando sempre alguma coisa. Ah, eu procuro muito namorada, mas não acho. É, namora com ela. Aproveita que ela é menina. Caraca, que bizarro aquilo. Meu Deus do céu, nunca mais caiu nada sua, Loki. Nunca mais. Ai, Coruja e menina, eu vou embora daqui. Vambora, vambora, eu perdi todo o meu dinheiro, toda a minha poupança. Que bizarro. Tchau, casinha.